Oi gente, tudo bem? Eu sou a Solange e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A receita de hoje vai ser bem clássica e todo mundo gosta. Eu vou fazer um espaguete com bacon e linguiça toscana. Muito fácil de fazer e muito saborosa. Mas antes de começar a nossa receitinha, não esquece gente de deixar o seu like nesse vídeo. E pra você que tá chegando agora aqui no canal, já se inscreva e ative o sininho pra receber as notificações. Vamos pra receita? Vem comigo! Gente, os ingredientes pra fazer essa receita são bem simples. Eu vou utilizar duas linguiças toscana. Estou utilizando um pedacinho de bacon. Deve ter aqui uns 100 gramas de bacon. Uma cebola pequena picada. Três ou quatro dentes de alho. Eu estou usando uma latinha de extrato de tomate. Manjericão aqui, ó, é a gosto. E o macarrão espaguete e um pouquinho de óleo. A primeira coisa, gente, eu já coloquei aqui, ó, a água a ferver. Bastante água, gente, pra cozinhar o macarrão. Uma colher bem generosa de sal. A água, gente, pra cozinhar o macarrão, ela precisa estar bem salgadinha. E a gente já vai, então, começar fazendo assim, olha. Eu vou tirar aqui, ó, a pele da linguiça toscana. Só tirar aqui, ó, a linguiça. Aqui de dentro, ó, ela vai ficar moidinha. Sem essa pele aqui. Ó, tá vendo como ela fica toda separadinha? Então, faz um rasguinho aqui, ou até mesmo aperta, que ela sai tranquila aqui, ó. A gente vai fritar agora essa linguiça e o bacon bastante. Pra depois a gente acrescentar o restante dos ingredientes. Então, a gente começa colocando com um fio de óleo. Não precisa ser muito, porque o bacon, ele vai soltar uma gordurinha. E vamos, então, começar a fritar o bacon e a linguiça. Podem ser fritar, é, fritar os dois juntos, não tem problema. E aqui, ó, é só mesmo ir mexendo até fritar. Enquanto isso, gente, a água já está fervendo, eu vou colocar três porções aqui de espaguete. Sempre faço mais ou menos assim, ó, por pessoa. O segredo, gente, do macarrão, pra que ele não grude, é realmente você colocar, assim, uma quantidade generosa de sal. E assim, eu não uso óleo. O segredo mesmo é agora, quando ele começar a murchar aqui, a gente tem que mexer, gente. A gente tem que ficar aqui, ó, sempre separando aqui o macarrão, até ele cozinhar. Na embalagem vem escrito que são dez minutos pra, de cozimento. Eu vou deixar nove minutos, gente, eu gosto do macarrão al dente. Então, já vou marcar aqui, daqui nove minutinhos, ele já vai tá cozido. Com a linguiça e o bacon já fritos, a gente pode agora colocar a cebola e o alho. Deixa fritar mais um pouquinho. Olha, gente, eu já terminei aqui de escorrer o macarrão. E vou colocar aqui na travessa e vou terminar aqui de fazer o nosso molho. Vamos deixar ele aqui reservado. E agora, a gente já pode vir com o extrato de tomate. Já coloquei, gente, uma água esquentar aqui, ó, pra gente colocar aqui no molho. A gente tem que acrescentar água, porque é extrato. Se fosse molho já pronto, não precisa. Aqui a quantidade de água, gente, é de acordo, né, com a quantidade do extrato de tomate. Eu vou colocar umas duas xícaras de água aqui. Agora, a gente vai deixar aqui apurar direitinho esse molho, de cinco a dez minutos mesmo, tá? Ele vai engrossar um pouquinho. A gente prova pra ver se não precisa colocar sal. Até agora eu não coloquei, porque o bacon já é salgado. Aí também tem a linguiça. Eu vou deixar aqui agora, apurando dez minutinhos. Aqui com o nosso molho já apurado, ele ficou aqui, ó, durante dez minutos. Vamos finalizar aqui com manjericão. E eu não tinha falado pra vocês, gente, mas eu também vou acrescentar uma pitadinha de pimenta do reino. Tá bem concentrado, gordo, ó. Tá lindo. E tá pronto também, gente. Viu como é rápido? Agora, ó, eu já vou colocar ele aqui no macarrão. Olha só que delícia, gente. Eu gosto de colocar aqui na travessa, porque fica pronto pra levar à mesa, né? Olha só, gente. Tá um aroma aqui, bem delicioso. E esse macarrão também fica bem saboroso. Prontinho, gente. Aqui está o nosso espaguete. Com o molho de linguiça dos cana, bacon. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí dessa receita. Eu espero que vocês tenham gostado.